Liber, liber, amore, amore Liber, liber, amore A panuquia e Magatã Pesa e Irifão Neste ano e os luxos Mascos que vi 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 создará 現 Williams Mascos que vi Mascos que vi Yup, learnt Mascos que vi O céu, o céu, eu tenho que ser a paz Sim, 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 não, não, não Umba-se, umba-se Não é só mais que poder E omba-se Umba-se, umba-se Ah, 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 oh, bai-se Mão, eu sou todo esse lé Mão, eu sou todo o país Can't turn hard to make the pieces of my broken heart And I spent all so many nights Just feeling sorry for myself I used to cry But knowing home would live high And you see me Somebody new I hope they change your feelings And still love me keep And so you look like Germany You just expect me to be free And now I'm serving you my life For some love is not real We met in the night 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 Ooooooooooooh! Luziados!